Minha gente, tá chegando a hora, dia 19, anota aí hein, às 9 da noite, estreia Gênesis, a nova superprodução da dramaturgia da Record TV. Uma viagem ao passado para melhor compreender o presente, aliás, na edição do Domingo Espetacular de ontem, foi exibido o especial Gênesis, apresentando ao público toda a grandeza e qualidade da novela. Eu assisti, foi lindo, é um trabalho incrível, minha gente, com as estrelas de um grande elenco, numa pequena mostra do espetáculo que vem por aí, com enorme repercussão nas redes sociais. E se você não assistiu, vale a pena ir acessar o playplus.com e conferir quando e onde você quiser. O conteúdo está disponível no Play Plus para assinantes. Gênesis estreia dia 19, é a próxima terça-feira agora, às 9 da noite, mas o Play Plus antecipa as emoções que estão por vir na próxima novela da Record TV. Acesse agora playplus.com e assista o especial Gênesis, disponível para assinantes.